PAPA PAPI 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 Sejam bem vindos a mais um vídeo Vocês gostaram dessa camiseta aqui ó Tem um Naruto Gostou? Você quer ter uma dessa aqui igualzinha? Foda-se Essa aqui é minha Não tá vendendo na loja Ah, você acha que tudo vende na loja agora? Por favor, amigão Respeita o próximo Ama o próximo como ama a si mesmo Se você não ama a si mesmo, dê soco no próximo Estamos aqui pra gravar mais um vídeo e hoje eu achei uma websérie sensacional Eu tava mexendo no YouTube, porque eu não faço nada da vida, então eu tava mexendo no YouTube E aí eu encontrei uma série chamada Tente Respirar, episódio 1, websérie do Luiz Maris Não sei quem é Luiz Maris, mas é do Luiz Maris, websérie Tente Respirar E eu percebi que só tem um episódio, tem dois anos que lançou Então eu pensei assim, nossa, deve ser muito bom pra eles ter feito só um episódio Então hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de websérie Foda E hoje eu tô aqui com dois engradados de Lactobacillus vivos Vivos Eu tenho aqui um engradado do Chamito, do Gênio Eu tenho um engradado dos Minions, Vigor Eu comprei duas marcas diferentes pra dar conflito mesmo E pra experimentar vários tipos de Lactobacillus diferentes Então hoje eu tô aqui com dois engradados cheios de Lactobacillus vivos Eu vou deixar você ler aqui ó Com Lactobacillus vivos, casei, xirota e acidofilos Lê aqui ó, pode ler ó Não dá pra ler não, minha câmera é ruim Mas hoje a gente tá aqui pra assistir essa websérie E o nosso desafio vai ser, cada risada que eu der, vai ser um Lactobacillus vivo Na verdade vai ser muito mais Lactobacillus vivo Mas eu vou falar um pra ficar mais fácil Então vamos lá, vamos assistir essa maravilhosa websérie Tente Respirar Nome perfeito Tente Respirar Parece nome de desafio né Tente Respirar Meu tio caminhoneiro Nada, nada, esquece Esquece piada com cocaína Beleza, bora lá pra esse primeiro episódio e único também Do Tente Respirar E cada risada que eu der, eu vou tomar um Lactobacillus vivo Inclusive eu já vou abrindo aqui meus Lactobacillus vivos Né, que é pra... Olha aqui os Minions ó Minions Quem não gosta de Minions? Por que essa marca Vigor tá fazendo coisa de Minion até hoje? O que que é Minion hoje em dia? E é Minion com camiseta de time ainda ó Esse aqui é o Minion da Argentina Ó a camiseta da Argentina Esse aqui é o Minion da Colômbia Ele... Ele cheira coca... Outro Minion da Argentina Brasil Esse aqui é o Minion do Brasil Que porra é essa? Quem que liga pra Minion em 2019, velho? Que marca retardada Mas enfim, vamo lá, vamo começar Aparentemente é uma série de terror Uma websérie de terror, né? Porque é uma websérie, não uma série Tá, alguns jovens com mochilas e apetrechos de viagem Estão entrando numa casa misteriosa Estão na frente de uma casa misteriosa e... Eu tô tenso, eu tô tenso Tá, peraí, eu já dei um... Eu já dei um... Vou ter que meter um lactobacilo vivo aqui Um lactobacilo vivo já foi Quem que chega na frente de uma casa e fala Mano, eu não tô gostando da energia dessa casa Como assim da energia da casa? Filha da puta Trabalha na copel agora? A casa é boa mesmo, mas... Sei lá, eu também não tô sentindo coisa boa Mas eu tô animado, velho Só tem os médium aqui, é o rolê dos médium Os caras marcaram um rolezinho Não, bora lá na casa lá, tomar uns corotes, fazer um negócio Só chamaram os amigos médium, os espíritas Os caras que sentem a energia da casa Só os X-Men X-Men Evolution Professor Xavier Vamo se divertir Vamo se divertir, vai Na moral, bora Uh, diversão Uh, diversão, pô Olha a cena de terror, olha a cena de terror Será que alguém vai morrer já? Deus, lá vai ele Nossa, que drama, né? O cara tá indo abrir a porta Tem um minuto de episódio, tá nesse drama Olha, a chave entra de ponta cabeça Tem alguma coisa de... Que eu tô rindo, velho Eu só tô rindo porque eu não posso Mais um lactobacilo vivo Ah, hum Eu sinto ele aqui, ó Andando no meu estômago No meu cocô Aí uma cena em time-lapse Deles entrando na casa E pronto, cortou pra dentro da casa A edição é a parte que mais... Mais apetece Caramba, velho Você melhorou aqui Nossa, cara Olha o Joãozinho aí, ó Joãozinho viado Joãozinho é um baitô Esse moleque viado Eu vou escolher o... Meu Deus, eu não vou sentir Eu vou escolher o único que eu conheço pra xingar Beleza, mais um lactobacilos vivos Estamos indo pra três labito... Lactobacilos vivos Arrasei xirota Vou abrir o do gênio Agora que eu tenho que... Tenho que dar uma variada, né Eu tenho que ver qual que é melhor Eu sou sommelier de lactobacilos Eu sinto o cheiro e o gosto do lactobacilos de longe Ó, tem o rostinho do gênio nesse aqui Tem que dar uma masturbada Um lactobacilo pra ele... Né... Reproduzir O Joãozinho foi beber água Mas tinha alguém cortando carne na cozinha Gente, mano Tomei o susto agora lá na cozinha Eu tinha o cara batendo a carne lá Nossa, tomei Nossa Os cortes são sensacional, ó Não, não, não Presta atenção nos cortes Vai cortar daqui pra carne Assim que ele fala da carne Vai cortar pra fora de casa já É só corte foda Só corte de qualidade Gente, mano Gente, agora ele vai falar Vai cortar pra fora Tomei o susto agora na cozinha Eu tinha o cara batendo a carne lá Nossa, tomei Nossa O outro, mano, ele queria falar Ah, aí já cortou Que sensacional É a hora do gênio Vai, mais um lactobacilo Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, já foi quatro lactobacilos E realmente são diferentes os dois, cara Tô pensando seriamente em seguir essa carreira aí De degustador de lactobacilo Vivo Assim, sem querer tocar muito no assunto Que a sua irmã morreu Mas conta aí pra gente a história de como ela morreu Eu sei que você chamou a gente aqui como amigos Assim, até pra esquecer do fato Até pra superar esse luto Até pra... Que sua irmã morreu, né Assim, conta pra gente detalhadamente como ela morreu Assim, conta assim Certinho assim Imagina Visualiza na sua cabeça A forma que sua irmã morreu Seu merda Lambida nele E vê se é uma brincadeira com gosto Ai, meu Deus do céu, velho Mais um lactobacilo É um lactobacilo da Argentina Vamos ver se ele é diferente Vai ser uma brincadeira com gosto Agora eu vou tentar de verdade não rir nisso aqui Porque eu tava bem suscetível às gargalhadas Sim Brincadeira Mas ela tava morta na banheira Ela morreu afogada Mas ela não suicidou Não, a gente não sabe até hoje Gente, vamos dar de assunto Vamos dar de assunto Vamos dar de assunto, por favor Vamos dar todo mundo um abraço, vai Vamos, vamos Oh, todo mundo vai dar um abraço Vamos esquecer todo mundo desse assunto E ela tá num lugar melhor agora Tá num lugar melhor Os cortes? Não, 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 não Ai, meu Deus É que os cortes são sensacionais Não, eu não aguento, velho Eu não consigo tancar Quando os caras dão Foda Eu não vou me explicar não, vai Um casei cheirota pra dentro Nossa Alguém quer água? O que aconteceu aqui? Não, não, não Eu vou voltar isso aqui Alguém vai me explicar o que aconteceu nessa cena Ela tá num lugar melhor agora Tá num lugar melhor Claro, claro Alguém quer água? Por que que todo mundo riu? O moleque só perguntou se alguém queria água Não, eu tenho que entender isso aqui Tá, ele tá tomando água numa xícara Meu Deus, você vai tomar no cu Ele tá tomando água numa xícara Não é essa a piada Eu acho Por que que todo mundo... Eu não entendo essa série Como que eu achei isso, cara? Isso aqui é perfeito Eu achei... Do nada eu acho um balde de ouro Né, velho? Mas beleza, eu ri Então mais um lactobacilo aí Porra Nossa, tô me afogando no lactobacilo, velho Quanto tempo eu vou cagar, será, com isso aqui? Será que alguém aí é filho de médico Consegue perguntar pro papai Se eu vou morrer? Vou tomar doze de agude É legal a trilha sonora também da série Por que... Eles colocam uma música, né? Pra te dar uma ambientação deles subindo as escadas ali E do nada a música para Simplesmente para A música não abaixa Não, não... Ai, cansado Quer dormir, irmão Onde é que é o quarto? Pera, essa aí não é a irmã do cara? Sei lá, essas minhas são tudo igual Pode dormir aí no quarto onde a minha irmã dormia Pode dormir no quarto onde minha irmã morta dormia É, aqui que vai acontecer a gracinha Aqui que vai acontecer a bagunça Você pode me colocar aqui no quarto onde que era o quarto da minha irmã E não ligue pra bagunça não Pera, de novo ele falou isso? Eu tô sem... Aqui no quarto onde a minha irmã dormia É, ele falou Você pode dormir onde é o quarto aqui onde minha irmã dormia, beleza Aí ele fala de novo, ó Pode me ficar aqui no quarto onde que era o quarto da minha irmã Que porra é essa, velho? Eu tô louco Não ligue pra bagunça não Porque a empregada não veio aqui mais Não, relaxa Pô, vem mó estranho também, né? O jeito da irmã deles ter morrido, velho Cara, eu tenho muito medo dessas coisas Não gosto nem de ficar comentando, sabe? Tipo... Ah, mas quer saber? Vamos nem ficar pensando nisso A sincronização também do áudio é incrível É simplesmente maravilhoso Se movimenta conforme os lábios se movimentam É assim, simplesmente sensacional Curtindo Vamos pular na piscina É isso aí, gente Pra quê? Pra curtir, descansar, claro O livro do Justin Bieber? Existe um livro do Justin Bieber? Tá, existe um livro do Justin Bieber Por que alguém leria isso? Eita, pega! Ele fechou Fechou o seu... O seu semblante Agora ele está malvado Grrrr Muito malvado Grrrr Vai matar todo mundo Grrrr 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 Dr. Ele está muito abalado com a morte da irmã Vou tomar mais um náctobacilo vivo Olha, esse aqui tá vivo Dá pra ver ele aqui, ó Grrrr 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 Qual que é o contexto, velho? A irmã do cara se matou e agora ele virou o capeta? Vai matar os amigos agora? Isso aqui é magnificamente, simplesmente, fenomenalmente, bem feito demais. Meu Deus, ela vai na banheira que a menina se matou. Tudo faz sentido agora. Essa magnífica história que foi totalmente construída nos apresentou todos os personagens. Você não consegue saber o nome de ninguém aqui porque ele não apresentou nenhum personagem, não falou nada. Simplesmente morreu a menina e é isso aí. Por favor, morre nessa banheira. Tudo que eu te peço, morre dentro dessa banheira. Todos já dormiram? Alguns não. A noite vai ser tão longa. O clima tá tão perfeito. Você não acha? É assim que psicopatas conversam. O clima tá tão perfeito. Você não acha? Você viu o jogo do Mengão lá? Fla-flu? É. Bagulho é Mengão, né, menor? Perfeito! Velho, não tô conseguindo dormir. Vou beber água, tá bom? Vamos? Quer vir? Não, mano. Eu vou dormir um pouco. Apaga a luz aí que eu tô muito cansado, sério. Tá bom. Já volto, tá? Mano, que filho de uma puta. Como é que você... Como é que você tá... Ó, você tá dormindo com o seu brother na cama. Coisa de brother. Você acorda pra beber água e você vai acordar ele junto. Qual é o sentido? Essa série não faz sentido nenhum. Você acorda assim e cutuca seu amigo. Ô, mano, eu tô indo beber água. Quer beber água comigo? O cara simplesmente vai olhar pra sua cara e fala. Ô, seu filho de uma puta. Você não sabe que eu demoro pra dormir? Que eu não consigo dormir. Só consigo dormir no milagre. E agora que eu consegui, vem um filho de uma puta igual você me acordar porque quer beber água. Filha da puta. Esse gordinho aí, as partes mais difíceis de gravar foi subir e descer as escadas o tempo todo. Porque os caras adoram subir e descer as escadas nessa série. Tô brincando. Gordofobia é errado. Um gordo pode sim subir na escada. E eu vou ter que tomar o lactobacilo porque eu ri do gordo. Eu mereço tomar dois porque com gordo não se brinca, cara. É ofensivo. Só porque ele tá ofegando, descendo dez degrau. Tomar dois lactobacilo. Você acha que misturar corote é hardcore? Isso aqui é hardcore. Nossa senhora, eu tô com dor de barriga já. Pronto, até agora foi dez lactobacilo vivo. Tá todos aqui, ó, vivinho. Tudo bem? Ah, o que aí? Tomou susto? Um pouco. Que puta susto que ele tomou, né? Ué, tá acordado também? Sim. Tá sem sono, né? É. A gente também. São diálogos super bem construídos. Essa obra aqui do Tarantino ficou simplesmente sensacional. Onde todo mundo, quando vê alguém acordado, precisa falar, tá acordado, né? É, eu vou enfiar no cu lactobacilo agora. Agora é lactobacilo pelo cu agora. Tô com muita fome, velho. Personagem gordo tem que falar que tá com fome. Os caras quer sacanear o homem gordo. Essa série toda aqui foi feita só pra sacanear o gordinho, que eles falam assim, não, vamos fazer dez cenas subindo e descendo escada, descendo a rua lá no começo pra chegar na casa. E agora vamos fazer ele falar que tá com fome. Vamos foder esse gordinho aqui. Eita, pega a banheira. Banheira, hein? Será que a personagem 3 vai morrer? Porque a gente não sabe o nome de ninguém. O legal é que o personagem psicopata é um moleque que usa um alargador de caracol no ouvido. Fica ridículo. Coisa ridícula. Isso aqui é ridículo. Se você usa isso aqui... Não, tudo bem. Sem mais preconceitos desse vídeo. Eu sou amigo do Michael Kister. Ele acha bonito botar um negócio que gira assim na orelha. Por isso que é louco. Tá louco esquizofrênico fazendo 200 personagens. Meu Deus. É a hora do assassinato. Preciso de alguma coisa? Mano, por favor, eles têm que continuar essa série porque é muito bom, velho. Quem que vê alguém e solta a escova de vente? Tá bom, mais um lactobacilo vivo. Vamos fazer o ASMR do lactobacilo. Oi. Aqui é a suíte Carol. ASMR de lactobacilo. Trancou a porta. É a hora do assassinato. Eu tô terrivelmente desconfortável com essa cena. Olha a cena de afogamento mais perfeita que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu. Sensacional. Palmas para o fim de Tente Respirar. Nossa, por isso que o nome é Tente Respirar porque tá com a cabeça dentro d'água. Que bosta. Meu Deus, velho. Que que é isso aqui? Olha esse comentário aqui da Aninha Fernandes. Nossa, não tem nenhum compromisso para fazer o segundo EP. Verdade, Aninha Fernandes. Os caras não tem um mínimo de compromisso com os inscritos deles. Não faz nem o segundo EP. Maria Venturi. Fiquei trancadona o vídeo inteiro. Arrasaram. Com certeza ficou assim. Eu tomei 11 lactobacilos vivos. Eles estão aqui todos vivos. Tomei 10. Na verdade, sobrou um lactobacilo. E agora eu tô indo lá. Tô indo nessa. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal. Esse último lactobacilo vivo que eu vou sortear pra vocês, galerinha, pra quem curtir, seguir no Instagram, seguir esses 200 perfis aqui, comentar 400 amigos aqui, marque seu pai aqui, marque sua mãe aqui, marque a minha pica aqui. Até o próximo vídeo.